Comunicação Interatrial ou a sigla CIA. Você quer conhecer sobre essa doença? Então olha só o que você vai ver neste vídeo hoje. Eu vou apresentar para você o que é a CIA, a comunicação interatrial, como é que se faz o seu diagnóstico, como se dá o prognóstico, como você vai ficar na frente tudo isso, qual o tipo de tratamento que a gente vai fazer e como a gente vai acompanhar esta doença. Então fica comigo neste vídeo até o final e aproveite. Olá, seja bem-vindo ao canal Benito Cardiologia. Vamos começar com o primeiro item aqui deste vídeo, o que é a comunicação interatrial? Bom, pessoal, na frente aqui eu vou colocar a foto, a gente vai fazer um trabalho aqui em cima de uma imagem para que você entenda de uma forma indiscutível. Mas a CIA é uma doença congênita, ou seja, você nasce com ela. Então acontece na hora da divisão celular, você faz essa malformação cardíaca, então você nasce com isso daí. Muita gente me pergunta a respeito de como é que se dá o diagnóstico e como é que vai ser o prognóstico, são os outros itens na frente que nós vamos fazer. Mas vamos lá entender na figura o que é a CIA, para você entender como é que funciona isso, como é que é. Vamos lá. Então olha só, aqui nós temos um coração, tá certo? Aqui, pessoal, nós chamamos de átrio direito, aqui nós chamamos de ventrículo direito, aqui nós chamamos de ventrículo esquerdo e aqui o átrio esquerdo, tá certo? Você está vendo aqui essa região? Essa região aqui é o que nós chamamos de comunicação interatrial. O que é comunicação interatrial? É a comunicação entre os dois átrios do coração. O coração tem essas quatro câmaras, então ele está se comunicando aqui, né, entre o lado esquerdo, o átrio esquerdo e o átrio direito. Quando a gente vai falar sobre o diagnóstico, como é que nós damos o diagnóstico, que é o nosso segundo item, nós fazemos o ecocardiograma, né, o ecocardiograma. Então o ecocardiograma, ele é ali o padrão ouro, né, deixa eu botar aqui, ecocardiograma. Nossa, minha letra está muito feia, né, mas é o mouse que não está ajudando, tá, pessoal? Então a gente faz através do ecocardiograma. Então como é que a gente dá o diagnóstico aqui? No ecocardiograma, nós já fazemos já em período intraútero, né, em período intraútero nós já conseguimos identificar tudo isso aqui, como é que está, o que está acontecendo, como é que está acontecendo. Então ali a gente já consegue definir, né, se tem a comunicação interatrial ou não, tá? Pessoal, o que é importante entender é que forame oval patente, que está nesse mesmo ponto ali, ele se diferencia da C e A, tá certo? Isso aqui é muito importante. A comunicação interatrial, apesar do forame oval patente comunicar os dois também, eles têm uma diferença. Aqui se você tiver curiosidade, você deixa aqui comigo nos comentários que eu faço um vídeo a respeito do assunto. Então a gente viu aqui, o diagnóstico a gente já faz até intraútero, né, o bebezinho lá, quando é um feto ainda, a gente consegue já identificar isso daí. Eu vou falar agora sobre o prognóstico e o tratamento e o acompanhamento, né, o que acontece. Então, primeiro vamos abrir aqui, eu vou voltar na imagem pra gente falar sobre o prognóstico, né, e o tratamento. Vamos lá. Então, pessoal, olha só, feito isso aqui tudo, vamos pensar aqui no prognóstico e tratamento. Existem comunicações interateriais aqui nessa questão que elas podem não ter nenhum tipo de repercussão. O que a gente faz aqui? A comunicação interatrial, a gente pode dividir em dois cenários aqui. A gente pode imaginar uma criança, né, ou então um bebezinho quando nasce, e vamos ver sua evolução, e o adulto, tá? Na criança, quando ela nasce e aparece essa comunicação, tem situações que ela pode até fechar sozinha, ter o fechamento sozinha. Geralmente você corre aí nos primeiros meses, até um ou dois anos de vida, ela já tende a fechar. Tem algumas correntes que dizem que é até três anos. A maioria eu vi ali no máximo dois anos já fechar isso aí, senão a gente tem que avaliar. Mas, independente disso, a gente pode fazer uma avaliação através do ecocardiograma que a gente vê o fluxo que passa do ventrículo direito para os pulmões, né, e também vê o fluxo do ventrículo esquerdo para a horta. A gente faz essa relação que a gente chama de QP dividido por QS, para a gente ver se precisa fechar ou não essa C&A, porque às vezes o tratamento não é cirúrgico. Às vezes o tratamento é só acompanhamento. Quando é que a gente opera? Então, quando está muito grande essa divisão aqui, nessa relação de que a QPQS está muito elevada, a gente pensa, assim, em cirurgia. E outra questão também que a gente começa a pensar, pessoal, seja isso agora na fase de criança, na fase adulta, é quando a gente começa a ter repercussão hemodinâmica. Então, a repercussão hemodinâmica também é mandatória. Ela é a principal, na verdade. Por exemplo, começam a aumentar esse ato direito, começa a aumentar o ventrículo direito. Ou seja, as câmaras direitas, elas começam a aumentar. Por que isso acontece? Do ato esquerdo para o ato direito, o fluxo de sangue, ele vem com mais força, porque o sentido normal é vir daqui, do ato esquerdo para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo para a horta, rodar o corpo todinho e voltar por essas veias aqui, que são as veias cabas superior e inferior, e voltar para o ato direito, tá? Mas acontece que o fluxo aqui, ele corta o caminho, ele vem daqui da esquerda para a direita. E aqui não consegue comportar tanto sangue e tanta pressão. Então, ele começa a aumentar de tamanho. Isso aqui é indicação de cirurgia, sim, tá certo? Então, você vê aqui que diferencia alguns momentos. Então, você vê aqui, o prognóstico, ele depende muito se a pessoa tem repercussão hemodinâmica ou não tem repercussão hemodinâmica. Eu estou tratando de fazer um vídeo que ele não é muito específico ainda, porque eu quero começar a abrir com vocês de uma forma geral isso daqui. Caso tenha mais dúvidas, a gente pode estender um pouco mais para não ficar muito complicado o vídeo. Pessoal, e agora? Realmente assim, a gente viu que o tratamento se diferencia desse jeito, assim, o assado, né? E o acompanhamento? Porque tem muita gente que fala, eu tive C&A, e agora? Como é que eu faço? E agora? Pessoal, antes de eu dar essa resposta, eu peço para você que se inscreva no canal e já ative o sininho. Assim, você não vai perder nenhuma notificação, tá certo? Então, vamos lá. O acompanhamento. Você era criancinha, você foi lá, fez o fechamento. Você foi lá, o pessoal da congênita programou os ecos posteriores, viu lá que ficou tudo bem. Você chegou na fase adulta, viu lá, fez um ecocardiograma e deu tudo bem na fase adulta. Meu amigo, relaxa, já acabou. Fechou aquilo, fechou o problema, acabou, não vai ter mais problema. Então, você, a partir desse minuto agora que você fez lá o marco basal, você não precisa mais se preocupar. Você agora vai entrar como um adulto qualquer na avaliação cardiológica, seja por outras comorbidades. Mas a questão da C&A resolvida, meu amigo, acabou, esquece. Você já teve um problema no coração que foi corrigido. Agora, se ficou aberto, né, e a gente tem que ficar procurando sempre repercussão hemodinâmica, aí sim a gente tem que acompanhar semestralmente. Aí semestralmente ou caso apareça algum sintoma, a gente tem que acompanhar sim para decidir qual o melhor momento cirúrgico. Tem situações que não tem mais como fechar. Isso eu posso falar com você na frente, você ficar, poxa, e agora? O meu não foi indicado a cirurgia porque já ficou muito grave. Existe um fenômeno que a gente chama de Eisenmenger. Nome estranho, né? Que aí é quando já ficou complicado. Mas assim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido um pouquinho do seu problema. E se você vai ficar tranquilo ou não, você pode deixar aqui nos comentários. Doutor, eu fiquei desesperado. Oi, não, doutor, eu estou mais tranquilo agora. Se você for com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todo mundo, tá certo? Bom, eu espero ter ajudado. Um abraço e fiquem com Deus.